E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade. Bom, eu tava dando uma olhada aqui nas decisões. A gente tem esse formar Galáctia, que parece ser imenso, né? Vários lugares aqui. E tem esse aqui formar Gol. E tem outros lugares, Avaricum, né? Avaricum. Que é aqui. A gente tem que conquistar. Ou seja, tem que bater nesse cara. Aí nós teríamos que ter Massilia. Massilia. Aqui embaixo. E a gente pode promover uma oligarquia. Se nós quisermos. A gente vai pra duas ideias oratórias e uma ideia cívica, se nós quisermos. Simplesmente, a gente perde um de estabilidade e promove uma oligarquia. Nós temos hoje, isso aqui é cívica e oratória. A oligarquia, ela vai dar pra gente duas ideias de oratória e uma ideia cívica. Oratória e cívica. Se fosse duas cívica e uma oratória, trocaria. Mas, por enquanto, não vale a pena. O que a gente pode começar a brincar agora? Nós estamos com 7.800, cara. Nós estamos muito à frente de qualquer coisa. E Roma continua expandindo a terra dela. Entendeu? Então, assim, é... Eu não sei, cara. Até onde... 3.700 de população. A gente tá com 2.100, cara. Olha a grana deles. Tão negativo aqui, mas... 281 cohorts. Tá em guerra também com a Macedônia, com o Carthage. Demanda e tributário e véssão. Ó. Tu me queira aqui, local, para a tributária e véssão. The opinion must be... Tributária e véssão, subject? Tributário e véssão. But cannot be integrated diplomatically. And made cancelled. Tá? Ok, não é o que eu quero. Ah, ok. Forças de manpower, papapá, feudatórios, not custos diplomáticos, não podem cancelar e podem ser integrados. Diplomaticamente. Tem que tá pelo menos 100. Esses caras aqui Intervine o War Eles estão em guerra? Não Tá, eles são grandes Os que são menores É, aí que tá, né A gente tem algumas opções E... Como é que tá a lealdade aqui? Tá melhorando Tudo tá melhorando Pronto Tudo está melhorando Deixa eu ver Tá, beleza Ah... Dois mil de grana, cara Olha isso Citizens... Vamos ver o que a gente consegue fazer de marketplace de novo Ok Uma rodadazinha de marketplace Tem um cara que tá desleal com a gente, mas tudo bem Marketplace concluído Vinho Happiness Livestock dies Local citizen happiness A gente já tá com o Happiness bem Então vamos pegar crescimento populacional Ó... Freeman Promotion Coast Nossa... Entire... É... Tudo Não, esse cara aqui tá querendo Não, esse cara aqui tá querendo... Ó... A lealdade dele 15 Hold Triumph As ações As ações que causam uso de tirania eu preciso do Senado pra provar Vamos ver, Granary Não tenho o que fazer aqui Tá, mas aqui A gente pode promover Assimilar população Cidadãos Cara Poder de oratória pra nós é um negócio Foda Defesa Ó... Defesa Training Civic Tech Investments Né? Melhoria Hum Ok Endorse Tributários Navy Civitec É, o que eu comentei é o seguinte Tá muito baixo, tá vendo? A gente tem que promover mais Tá muito baixo Tá muito baixo Tá Muito Baixo E... Promover Free Man Ó, 14 Morreu um cara aqui Pronto Ó, tá vendo? Pra Citizens Pronto Vixe, morreu um High Priest Nossa E aí É... Cada vez que a gente promove um cara Aumenta um pouco aqui Ó, 121% Hum Encorajar os mercantes Promover o crescimento Pronunciar Promover um contínuo crescimento Isso aqui, ó 15,90 20 anos de crescimento Muito bom Latifúndio Popularidade do Huller Vai sempre ganhar um pouco Ó, pausa O novo Huller Foi eleito Foi eleito O novo Huller Da facção mercantil Ele tem um mais nove A gente vai ganhar mais dez E mais dois de reputação Excelente Researcher needed Vamos botar um cara aqui 119% Que pra nós é excelente A gente tá precisando disso A gente precisa de um cara aqui Um Albur Tá Ixi, morreu Olha lá A gente tá ganhando Quantidade boa, hein Agora Bom O nosso governo Nós estamos com lealdade Esse é corrupção Não Ó, research points Mais 20% Mas a gente tem que ter Bom Essa lealdade dos generais É uma coisa boa pra nós Agressiva expansion Nós estamos com 10% Nós estamos com desconto E a gente vai promovendo Pra se Opa Pausa Então eu vou ter que Filha da puta Vou ter que ligar A minha questão aqui De Balanço Caramba Baixou pra 28 26 Oh Um 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 Vamos voltar, né, rapidinho, que é só isso mesmo que a gente fez, tá, vou sair pra cá, vim pra cá, você fica aqui, 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 pronto, nós temos um cara aqui, pronto. Ok, promover pop, então nessa região que nós estamos aqui, galera, eu ainda tenho que aprender os botões aqui, 139%, nós estamos muito abaixo ainda da necessidade do atual, atual, então, tem que promover mesmo, caraca, mano, peraí, vamos ver, vai surgir uma nova rodada aqui, vamos esperar, e tem que promover, olha, essa região toda com citizens, e não tem free man, todos citizens, caramba, olha a Roma. O que eu quero me igualar, é porque assim, olha a Roma como que tá, 12, 12, 12, 13, cara, olha isso, olha a taxa deles, 12, 12, 12, 13. E a gente tá muito abaixo, então, a gente tem que evoluir, tem que evoluir, tem que promover as nossas pops, e vamos esperar aqui, ó, surgiu Religios, ó, Technology Speed, opa, moral das armas, ok, for freedom, corrupção e grana, não, slaves, olha essa grana, 80 conto, custa um marketplace aqui pra gente, também, fortress, mm, hmm, mm, mm, hm pronto, pois não, isso não foi preocupado, hoje eu te cruízo com a gente, Pronto, e promover Pops, Freeman. Beleza, ok, agora tá aí, agora eu promovi um monte de gente, gastei um monte de ponto, nem sei se era a melhor coisa que a gente devia fazer, mas a gente já com isso ganhou uma puta evolução. Olha lá, olha lá, oratória, evoluímos oratória. Aqui é a oratória, agressiva expansion, diplomatic range, defending liberty, tá vendo? Opa, ó, civic, mais grana. Aqui na hora de civic, lighthouses, research point mais 10%, cara, o próximo já se reentra aqui. É, eu vou mudar aqui. Ah, olha só. E eu vou vir pra cá, research point mais 20%. Research point mais 20%. Você vê que a gente civic power, nós estamos ganhando pouco. Nós deveríamos ter uma forma de ganhar mais civic power. Oh, yeah. Já tá em 100, né? Já tá em 10, né? Então vamos pegar essa grana pra nós. Mas a importaçãozinha, é um pouco demais, né? Importezinha, a gente tá ganhando tão pouco com import. Aí, 60. Vamos dar uma olhada aqui no governo, ó. Nas leis. Anticorruption, religion, maritime integration. Ah, caceta. Research. Não tem certeza, research. A gente precisa... Caraca, meu irmão. Vocês morrem, hein? Research points. Pronto. Pronto. Tá, 100 pontos aqui. Deixa eu dar só uma olhada rapidinho nas leis aqui. A gente... Penpower. Vamos ver aqui. Citizenship Law. Free Men Promotion. Slave Treatment. Cultural. Military Reforms. Extended Terms. Lifetime. Elections. As bobeiras, assim, que pra nós não faz muita diferença. Manpower Speed. Military Settlement Policy. Isso aqui já é coisa boa, ó. Manpower. Isso aqui. Eu tava querendo ver se tinha alguma lei pra promoção. Não. Não tem. Então, pra nós ainda continua o trabalho de... de promover pra cidadãos. E com isso, vai aumentando a nossa grana de pouquinho em pouquinho. O comércio aumenta bem, né? E essa região aqui vai ficando top, top, top. Olha isso aqui, ó. Local Free Men Output. O resto do Império continua do jeito que ele tá. Pronto. Olha, esse cara tá aqui dentro. Tá fudido aqui dentro do nosso território. Vamos ver como é que ele tá. 155 de opção com a gente. Então, causa os Belli conosco. É... 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 Menos 8. Improving your opinion. Apesar de a gente dar um improve opinion naquele cara ali, eu ainda acho que o nosso technology aqui, a gente tinha que tentar ir para uns 300% O governador morreu, um rest, a gente quase não tem problema de lealdade Opa, ó, você Pode pegar aí E você aqui Opa, Marcelo Dumus Nossa, 13 de oratória Aí sim, tomara que você ganhe Nossa, Carvinius National Diploma, beleza, bacana 26 de grana Tinha aqui A doia Dá um improve nesse cara Eu acho que a gente pode mudar a nossa... a gente tá com a extencia de grana, né? Vamos manter ela Cara, e Roma tá em guerra ainda Deixa a Macedônia tá se fodendo Olha o Egito Império Lucid Esses caras aqui Esses caras aqui Esses caras aqui A revolta desses caras aqui Que arrebentou com eles, olha isso Triste, hein? Hum Diplomatic range Não deixa o nome Opa Valdenos aqui Valdenos Valdenos Ok Ok Curve retax Agressivo Expansion Diplomatic range A Ok Ok Oh Ok 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 Homem, o power da gente está subindo Opa, piratas Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oh, 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 e mais bônus, hein? E o avanço aqui está indo bem Mais um ponto de oratória Olha lá, Movie Free Men National Tax Aí tem Colonai, Movie Free Men Opa, avançamos mais um pouco aqui Military Tech Investment Vamos ver, um governador aqui que morreu Deixa eu ver Forte Deixa eu ver Aqui a gente tem Tributinho, come, não Lealdade das Famílias Military Tech Investment E liturgia, taxa E liturgia, taxa Mãe que tá aqui Opa O Arcon é agora um membro da Populist Faction Populist Power Shift Deixa eu ver aqui Como é que tá isso aqui 63 Tá, tem que tá 100 Ok Se eu metesse uma guerra nesse cara Fabricar claim Controled Armies Automated Armies 50 mil Um stack de 50 mil Caraca, mano Menos 73 53 56 72 72 Essa parte de tecnologia Tem avançado Nossa tecnologia Tem avançado Mas Vem todo mundo pra cá Vem todo mundo pra cá Se organizar Se organizar aqui Porque a gente logo mais Vai atacar esses caras E você Qual a opinião de vocês Com a gente Relation Improving opinion 70 40 42 42 42 42 IMPROVE OPINION MÁXIMUM Hum, MILITARY TECH INVESTMENT Hum, AMERICAN Hum, 10 e grana Beleza REJOICE Porque se a gente vir aqui no governo Você vê que a nossa facção mercantil Tá muito forte Mercantil Muito forte E esse cara aqui Opa Ganhamos mais um level É aquilo que eu falei, a gente ainda tem que promover mais, né 160 aqui Vamos dar uma olhada nesse cara aqui 73, IMPROVE OPINION Não Aqui Não Vamos vir aqui no Diplomatic Militar Extension Apeazin' Apeazin' Subjugativo Não, vamos aproveitar essa grana que nós temos aqui Nossa, mano E E vamos promover mais gente Cada vez que você promove aqui Eu já vejo que o negócio aumenta, né Ó, nosso agressivo expansion baixou bem E antes de eu ir pro combate mesmo Eu vou pegar um desses caras aqui E vou transformar eles em nossos Friol da Tori Noventa e cinco Ah Ah Um Religios Nacional Aggressivo expansion Um Research Opa, provavelmente vai ser esse cara aqui O cara há 5 anos, né? E aqui? Como é que tá? 98 Mais um pouquinho esses dois aí Olha lá Omen Power, Convert Pop Coast Ai, coisa linda Será que se converte com a Pop Coast aqui? Religious Faction Ele Ah não, é Convert aqui É, isso aqui pra nós não muda nada Né? Não dá nada Vamos ver Vamos pegar aqui Acho que a gente já deve estar com 100 97? Caraca, mano Deixa eu dar um gift pro cara 122 Hum, nossa O cara deu uma grana These undermines are very democracy O cara quer subornar a gente Hum, eles tem tirania, não E... Não Valeu Cara Morreu Potential Stranding Rank Engraçado, né? Tá vendo? Mesmo o cara estando aqui dentro da nossa casa Mesmo o cara estando dentro da nossa casa O cara não... O cara não... O cara acha... Que... Tem condições de... Talvez de encarar a gente Não sei Sei qual que é a loucura desse maluco 142% Tá Vamos ver o que que a gente tem aqui Ability, Recruitment Provincial Loyalty E aqui Shield Wall É Pelo que eu tô vendo aqui, galera A gente... Por mais que... Você tenta demandar dos caras Algumas coisas Que nem aqui, ó Base Menos 140 Da onde? Né? Tipo, você chega num cara e fala Ó, amigão E aí? Demando tributo É... Os caras estão na guerra civil aqui É um negócio complicado Porque... Eles não... São difíceis de esses caras aceitarem, né? Assim, pacificamente Ó Base 140 Declare war em Turoña É... É... Bom Uma coisa Eu vou falar pra vocês A gente... 11 mil pontos 11 mil pontos 11 mil pontos É... A gente tá correndo atrás agora É claro, né? De fazer 13, 12, 12 aqui, ó Nossa, agressiva expansion baixou É... É... Eles tão belicosi, né? Nossa, 35 mil bem power Você vai querer Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem 4 mil pops Gostaria de entender O que eles fazem, né? Com as... 233 cidades 199 Bom É... Caos dos Beles A gente vai espalhando Por toda... Por toda a cidade aqui Todas as nações Essa aqui, por exemplo É uma que Tem que tomar pancada E nós estamos aqui Com 998 Hum Uia Uma fiste... Uma festa Do governador Vamos fazer Ó Se a gente for ver, ó Level 9 de Civic Avançando pra 10 Tribal influx Aí, dá pra colonizar Fique, ó Um... 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 Se a gente for ver... Um... 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 Isso aqui é para promover para o Free Man. Inspire das lojas costas. Investimento. Uma criança nasceu. Convert Pop. Religious Assimilation. A gente nesse momento não chegou nisso ainda. Long Cultural Happiness. Cara, esse jogo é muito foda. A gente nem começou a jogar. Bem começamos a jogar. E olha só. Vamos ver aqui construções. Uau, merda. Eu apertei aqui sem querer. Dois de dois. A gente tinha um Granary aqui. Um Granary aqui. Bom, é isso aí galera. Valeu, grande abraço e até mais.